Caralho, é de bandido, hoje eu vou pro baile todo trajadão de Nike Se eu não brotar de Nike, vou brotar de Versace Se eu não brotar de Versace, é camisa de time ou então dá lá lá Não importa a marca que eu uso de qualquer maneira Ela vai jogar, ela vai jogar a noite inteira